Eu sou o José Miguel da Silva Sousa, a minha profissão é mecânico de automóveis, vivo em Ronfe e Guimarães e gosto de me divertir. Anda cá há quantos anos? 15 anos. Idade, idade não se pergunta. Idade não se se não vai perguntar, mas eu abri uma exceção, 40 anos.